Olha! Isso aqui é do rancho que eu comprei, olha. Esse daqui. Que é o saco? Eu comprei para não enferrujar. Para não enferrujar o chão. Sapata da ruxa. 300 reais, essa caixa é cheia. Olha para ali, olha. Olha. Comprou onde? Na T-Tec, a cabine que pede. Na onde? Na T-Tec, na T-Tec, não sei falar não. Internet. Na T-Tec, olha. Isso aqui para ela é joia. Olha. Olha. O que? Ui. Esses três aqui é um prazer do corredor. Nossa, obrigado, mãe. Dá pra lá. Amei. Esse daqui é meu. E aí, eu faço... Vou ficar... Quando eu te piquei? Vou levar para São Paulo. Leva para São Paulo? Leve. Vou levar. Eita, ela fica com raiva. Ela está lidando. É seu. Não, senhor. Eu quero tomar. Menina, pare de... Menina, deixa ela ficar com a casa nova dela. Pronto. Deixa. Paulo... Tami, ela está dando para você. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? É dela. A casa nova dela. Pode estar. Ele... 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 Ele chamou para... Ele chamou para dar. Eu nunca... Vai levando, vai levando, Dé. Vai levando. Tchau. Obrigada. Leve. Já fui. Para ficar. Pega aí, Dé. Deixa eu ver. Até lá. Tchau. Vem roubar. Para ficar. Vou roubar a mulher. Para ficar. Para ficar. Para ficar mais. Para ficar mais. Para ficar mais. Eu sou bom de tudo mesmo. Deixa. Ué. É. É para mim. Vem. Olha, olha. Eita porra, mãe. 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 É dois. Ela não vai dar. É o que eu gostei. É. Me dá só dois. Só dois. Só dois. Só dois. Só dois, não. Ela também. Pode ficar. Tudo da Samara. Quando eu também. Eu prestei. Vai saber do cara. Ela falou que ainda não. Ah. É todos? Vixe. Eu não sei. Ah. Cinco para casa. Cinco para casa. Cinco para casa. Cinco para casa. Elas moram juntas. Não, senhor. Não, não. Elas ficam tanto. Olha a Maiara. Não, ela é trabalho. Tá bom. Porque ela é trabalho. E aqueles? E aqueles? Meu. Eu tenho ela. Eu tenho ela. E minha casa nova. Eu não vou ganhar nada. Não, senhor. Não. Não. Porque é meu. Bora. Vou jogar. Não. Não. Carlinho. Não. Não. Vou jogar. Carlinho, ó. Carlinho eu vou arrumar mal. Não. Olha. Paulo, segure. Não. Não, não, não. Vou jogar. Não. Pega, amigo. Amigo, segure. Segure. Amigo, segure. Não. Mas reparem. Quando a senhora vai lá pra casa, enche o rabinho de comida. Aqui, olha. Ei, cadê? Nada. Ei, cadê? Nada. Diga. Estava cheio, estava ruim, acabou hoje. Olha. A mamãe está tão preguiçosa. Olha. Papai, o senhor é gay. O senhor não quis ver o peito da Graciela, não. Por quê? Ah, não, não. Você perca. Mas foi nem um pouquinho da vontade de ver. Não, não, não. Eu chamo, eu chamo. Não, não, não. É um só que ela mostrou. Eita, a caixa da Simã que se mandou a Eva. Mamãe, a senhora é surda, mamãe. A senhora esquece, a senhora... André, entra aí no quarto. Entra aí no quarto. Mostra aí no peito, papai. Eu só ia... Cadê o Vigilho? Vem, papai. Vem, papai. Papai é besta, viu? O meu lavão que tem leite. Ela sai leite, viu, Vigilho? O meu sai leite. Vigilho, o meu sai leite. Não, não. Vá, papai, deixa besteira. Deixa de casar perto de comida. Ah, já vem outra... Assim está doida com a caixa de santa. Olha... Não precisa ligar, não. Já sabia andar, paquinha. Mas senta aqui no banquinho. Gente, eu estou achando o Lucas tão doidão, sabia? Ó. Como assim? Ó, isso. Muito bem. Isso. Olha, olha. Às vezes eu acho que ele está indo doida. Esse menino sabia. Estranho, né? Eu espalhava isso. Tem dias que eu não acordo normal, não. Eu não sabia. Eu sempre fiz. Quem é que você não acordou no parafuso deles? Tem a que me ama. Teu. Tem faz tudo por mim. Teu. Tem seu xalá. Quem vai me conselhar? Teu. Tem o cisneadinho, ele vai me dar. Teu. Tem, é o amor da minha vida. Tem, tem. Tu viu ali? Oxe, vem ver, Paulo. Tem, vem ver. Olha, seu Virgílio. Aqui em cima. Tá vendo aqui no canto? Aqui, ó. Ó. Eita besteira do caralho. Olha, seu Virgílio, ó. Eu não acredito, não. Eita, que vergonha fiquei. Eita vergonha do cranco. Ui, vou sair daqui de fininho. Dói a mulher? Pra quê? Ela disse que juntava também. O homem é da derruça. É da derruça. Que ela me pediu. Não é, não. Precisa, sim. Você sabe que nada. Que o senhor sou eu. Você tem que perguntar as coisas a mim. A contar minhas coisas no mato, não. Mas, né? Ah, não. Né? Ali no presciso. Oi, Ulisse, de fazer fogo, de calfão. O senhor não mata, moleque. Tente me perguntar. Só tinha dois dedinhos. Não, senhora, mas é de fazer fogo. O Virgílio tá com o rá, mas não quer fazer fogo. O patabinho se prapor, porque não achou o óleo, moleque. Ah, aquele só tinha dois dedinhos. Você tá brigando por causa de óleo, mamãe. Eu não tô brigando, não. Tô brigando, não. Tô brigando, não. Ela botou ela aqui, ó. Passou aqui, ó. É o que que ela quer, Márcia? Não tá por aqui. A mãe vai brigar com você. Ela tava juntando óleo de resto de comida. Olha. Ela tinha anos. Olha. Ela tinha tempo de sair. Aí a moleque da vila já não fazia mais. Aí a pressão da mulher eu dei. Esse óleo velho. Tá juntando óleo de comida, menina? Ela não tá brigando, não. Mas você tá juntando óleo de comida pra quê? Para de ser mão de vaca. Eu não lhe dou dinheiro, menina. Ué. Comigo pra casa, não tem pó. Eu não lhe dou fogo. Bota de óleo normal. Você não ganha dinheiro, menina. Cara, porra. Eu não tô brigando com ela, não. Eu vou diminuir o seu salário. Vou diminuir. Que não tá adiantando em nada. Você tá juntando óleo de velho na época de pobre. Esse. Tá vendo, marca? E eu vou roubando o seu, amor. Olha. Mamãe não aceita. Mamãe não aceita que a vida dela mudou, não, gente. Né? Fica juntando óleo de comida. Juntar coisa. A casa toda brinca. Se o vizinho ia ficar com raiva de você. Não, ela junta até o cabo de vaca na velho quebrada. Olha. A senhora... Vai abrir lixão. Eu tô brigando com você. É a mãe Lucinda. É a mãe Lucinda. Olha. Se eu pegar a senhora juntando bagaceira, a Márcia vai me dizer. Eu vou diminuir o seu salário. É a bagaceira não. É o carrafão de óleo. Que óleo velho de comida? Vamos botar aqui. Óleo velho de comida. Embora. Tchau, Márcia. E aprendeu a ligar pro povo. E outra coisa. A vida da senhora é ligar pro povo 24 horas por dia. O povo tem o que fazer. Tá! Olha o peito mole, velho. Gente, ela pinta. Mamãe pinta. Mamãe pinta. Entendeu? Olha, isso eu dou um salário bom da porra a ela. Ela tem o dinheiro dela dentro do ICS. E a mulher ainda fica juntando coisa bagaceira. Deus me livre. Não tem nada. Aí depois você pergunta. Por que você é desapegado? Por quê? Dependendo disso dela, ela pega de tudo. Isso é feijão. É o dico. Hoje nas minhas casas é assim. Quanto menos coisa tiver, pra mim melhor. Deus me livre. Tá juntando mesmo. Ixi. Tá doido, hein? Mamãe tá com o ar de doida da gota, ó. Ixi. Bora assar os milhos, vida. Ela vai assar a milha aí. Qualquer rico só anda trancado. Vocês só andam trancados. Gente rico. Eu só vejo... E quando sai só o povo pedindo? Só hoje mesmo, minha filha. Eu não consegui andar. Era menino. Era uma foto e um pedido. Uma foto e um pedido. Uma hora de se trancar. Você tá entendendo, doida. Não. Tá doida. E ainda por cima é ladrona. Porque essas patas eu ganhei lá em São Paulo. Eu ia botar no meu jardim. Depois ela botou na bolsa dela e trouxe. Aí enfiou no jardim dela. Pega aí, cadeirudo. A gente vem já. A gente vem já. Não vai lá.